Terceiro dia de festa do aniversário da igreja. E aí amor, o que você está achando? Meu Deus, olha só olhar o meu olho, inchado de tonto chorar. Ontem a noite foi uma benção, né amor? O envio do Paulinho. E eu estava falando para vocês ontem a noite que ontem completou também dois anos que nós saímos daqui do Brasil. E amanhã, dia 14, completa dois anos em que nós chegamos na nossa nova casa em Moçambique, né? Vamos lá? Então? Vamos lá? 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 Da sala foram para a garagem. A casa não era mais deles. Privacidade? Eles não sabiam mais o que era. Abrindo não só a porta do coração Mas também a porta de celular Os filhos na fé eram mais que discípulos Eram amigos Alguns, por morar distante Já iam pra passar o final de semana todo Que festa! A casa era um índice Mas tinha tanto aconchego Tanto amor Que só o presente de Deus poderia explicar Sim, meus amigos É com a graça e a misericórdia do Senhor Que a Igreja MCM chegou até onde está Foram 14 anos de lutas 14 anos de vitórias, desafios Ganhos e perdas 14 anos em que o nosso Mestre Jesus Continua a nos forjar Cada ministério Cada projeto dessa Igreja existe Para glorificar o Senhor Jesus Cristo Que cada discípulo da Igreja MCM Continue a pisar nas mesmas pegadas Do nosso Mestre Jesus Nós somos uma Igreja Uma família de amigos Em que temos a certeza Que subiremos aos céus De mãos dadas E até aquele grande e lindo dia Em que o nosso Mestre O nosso noivo Irá vir nos buscar Nós continuaremos servindo a Ele Com todo o amor Com toda a graça Com toda a vontade Sem reservas E que o Senhor Jesus Cristo Continue glorificando ao Seu nome Através da sua própria Igreja É verdadeiramente grande e forte As três do seu colégio É por isso que estamos alegres Muito obrigado a cada um de vocês Muito, muito, muito obrigado A Igreja MCM eu toco a joia E só tem pérolas E cada um aqui é muito importante Para essa grande família Que nós formamos Muito obrigado Só temos que agradecer E dar toda a honra Toda a glória Somente ao Senhor Amém Eu queria que vocês tivessem um aplauso Um grande foco a ele Mais forte essa casa aí Que brilha é esse O meu filho Vamos subir nossas vidas Ele me salvou Ele me zelificou Ele me trouxe até aqui E naquilo eu vou subir por seu Tio Maraça Parabéns sobre a missão Gente, estou aqui com o Pastor Benedito O nosso pastor Deu uma palavrinha aí, Pastor E aí, pessoal MCM Moçambique Ano passado não deu pra ir aí Mas esse ano Nós estaremos aí Vamos conhecer vocês Abraçar, beijar Vai ser um tempo muito bom Amém Amamos vocês Que Deus abençoe Em nome de Jesus Paz Tamo junto, é nóis Uhul Amém 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 Obrigado.